Em Deuteronômio capítulo 20, o Senhor Deus diz que nós devemos estar preparados para lutar. Várias vezes, após entrar na terra prometida, o povo de Israel se depararia, teria diante de si desafios muito maiores do que eles. E na vida, na nossa vida, não é diferente. No decorrer da nossa caminhada com Jesus, muitos desafios maiores do que nós vamos cruzar o nosso caminho. Mas o Senhor Deus nos exorta dizendo, não tenha medo. Há princípios poderosos aqui e com certeza vão ajudar você a cumprir o bom propósito de Deus para a sua vida e permanecer no centro da boa vontade do Senhor Deus. Então fique comigo até o final, eu tenho certeza que vai ser bênção. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se está chegando agora, se inscreva, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. Deixe agora para você não esquecer. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. E se você quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, arroba DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? A partir do versículo 1 de Deuteronômio, capítulo 20, está escrito assim. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra, do Egito, estará com vocês. A exortação do Senhor Deus é, não tenham medo. Quando vocês forem à guerra e um exército maior do que o seu estiver diante de você, não tenha medo. Na vida cristã, no relacionamento com Jesus, nós estaremos continuamente diante de situações e circunstâncias maiores do que nós. Particularmente, eu tenho experimentado isso. Depois que nós cruzamos a linha dos 100 mil, o Senhor Deus falou ao meu coração, trazendo ao nosso coração uma direção nova, que particularmente naquele momento inicial me deixou assustado. Eu até compartilhei isso no vídeo de sexta-feira. Mas lembrei dessa palavra de Deuteronômio. Nós já estudamos ela, inclusive, aqui. O Senhor Deus fala isso ao povo desde o início. Coisas maiores estarão diante de vocês, mas não tenham medo. Eu sou o Deus de vocês. O Senhor Deus estará sempre nos conduzindo ao crescimento, em todos os aspectos. Para crescer, nós precisamos passar por coisas maiores do que nós. Enfrentar adversidades maiores, mais fortes, inimigos mais difíceis. Mas não precisamos ter medo. Versículo 2. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército, Ouça, ó Israel. Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês, contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Nós precisamos entender que, na vida, o Senhor Deus precisa fazer parte da jornada. Eu e você precisamos abandonar aquele sentimento de religiosidade dominical. É o de um dia na semana. Um dia na semana eu vou separar. Nesse dia eu vou falar com o Senhor Deus. Nesse dia eu vou me relacionar com Jesus e está tudo resolvido. Não. Não faça isso. O Senhor Deus precisa ser incluído na sua rotina. O Senhor Deus precisa fazer parte do seu dia a dia e de todos os momentos dele. Se for assim, o Senhor lutará por você as suas batalhas. E em Deus lutando as suas batalhas com você, você vai ser mais que vencedor. Versículo 5 Os oficiais dirão ao exército A alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro a dedique. A alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu sua mulher, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Qual é a instrução que o Senhor Deus dá aqui ao seu povo? Quem não estiver 100% focado na guerra, volte para casa. Quem não estiver focado na batalha, volte para casa. Quem não estiver focado 100% no objetivo, volte para casa. É melhor voltar para casa do que estar distraído na batalha, acabar morrendo, fazer com que companheiros morram, porque em uma batalha você tem que confiar completamente na pessoa que está lutando com você, na pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, diante de você e atrás de você. Se você não puder confiar nos seus companheiros, você provavelmente vai morrer. Então, as pessoas que não estivessem focadas com esse objetivo, o Senhor Deus diz, volte para casa. Isso me ensina, meus irmãos, como nós devemos estar atentos, comprometidos, focados com o bom plano do Senhor Deus para a nossa vida. O Senhor Deus quer falar ao nosso coração e quer nos dar instruções específicas sobre como devemos viver a vida e sobre como devemos lutar e vencer as batalhas. Mas o problema tem acontecido com a nossa geração, é um problema de displicência espiritual. Estamos muito displicentes. São tantas coisas tirando a nossa atenção, são tantas coisas roubando o nosso tempo, o nosso relacionamento, a nossa sensibilidade a Deus, que nós acabamos vivendo a vida sem Deus. Invocamos o seu nome, mas não somos sensíveis à sua direção. Versículo 8. Por fim, os oficiais acrescentarão, Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Um outro grupo de pessoas também foi mandado para casa, os agentes de desânimo. Isso mesmo. Quem fosse agente de desânimo deveria voltar para casa. Isso é muito interessante, meus irmãos. Olha o que ele diz. Alguém está com medo e não tem coragem? Volte para casa. E você precisa ser agentes de fé, agentes de encorajamento, agentes de edificação. Lembra que foi essa uma das queixas do Senhor Deus contra os dez espias que espalharam incredulidade no meio do arraial? Exatamente isso. Alguém está com medo? Não tem coragem? Não tem coragem? Volte para casa. O Senhor Deus quer que eu e você tenhamos espírito de confiança, fé, ousadia. O Senhor Deus quer que eu e você sejamos pessoas de atitude, e não pessoas que promovem desânimo. Versículo 19 Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer suas frutas, não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco. Até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Eu acho lindo, a Bíblia é sensacional, eu sou apaixonado por ela. Porque qual é a instrução que o Senhor Deus está nos dando aqui? O uso inteligente dos recursos. O que o Senhor Deus está dizendo? Olha, vocês vão atacar uma cidade? Para que derrubar as árvores frutíferas? Árvores frutíferas dão recurso. Vocês podem se alimentar dos frutos delas. Mas se uma árvore não é frutífera, você pode derrubá-la para utilizar na construção de casas, na construção de ferramentas, na infraestrutura da cidade como um todo. Aí sim, você vai derrubar. Então, o Senhor Deus nos orienta a utilizar bem o uso inteligente dos recursos. Eu e você precisamos muito dessa orientação. Eu e você precisamos muito que o Senhor Deus tenha acesso ao nosso coração sobre como gerenciar o nosso recurso. Muitas vezes, nós estamos tendo escassez ou falta em muitas áreas da nossa vida porque não estamos gerenciando bem aquilo que o Senhor Deus já nos tem dado. Se você quiser saber mais sobre isso, inclusive, quem é membro, já está acompanhando a nossa série sobre finanças à luz da Bíblia. Eu converso muito mais sobre isso. Então, se você quer aprender mais sobre isso, se torne membro e você vai poder conferir. É muito bom que eu e você tenhamos essa consciência. O Senhor Deus nos dá o suficiente para cada época da nossa vida. Lembra daquele versículo que o Senhor Jesus falou? Quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito? Isso é um fato. Se eu e você soubermos administrar os recursos em cada uma das fases da nossa vida, o Senhor Deus acrescentará mais e mais com o passar do tempo. Amém? Amém? Amém. Amém. Amém.